A gente morou e cresceu Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu E eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No canquinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Essa música de todo mundo No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Mais alto! Do seu casamento Sua rei de emoção A nossa vez No cantinho da escada No verso Ela disse meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Pra minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Obrigado.